Na próxima vez em que você comer uma fatia de melancia ou uma espiga de milho, lembre-se que essas frutas e vegetais nem sempre tiveram essa aparência e sabor. Os humanos têm ajustado a genética dos nossos alimentos há milênios, mesmo que no início não tenham usado técnicas de engenharia genética. O cruzamento seletivo é um processo mais lento, no qual os agricultores selecionam e cultivam características ao longo do tempo. Ele funciona através da seleção direcional, escolhendo os indivíduos portadores das características que pretendemos selecionar e cruzando esses indivíduos. Até que, cruzamento após cruzamento, os genes responsáveis pelas características escolhidas aumentam sua frequência e tendem a entrar em homozigose. Ao final, temos uma mistura de genomas para dar origem à nova planta. As primeiras bananas que conhecemos foram cultivadas há 7 mil anos na Papua Nova Guiné. Elas eram grossas e cheias de grandes sementes. Em contraste, as bananas de hoje são lisas no interior e sem sementes. As bananas modernas vieram de duas variedades selvagens, Musa cumminata e Musa babesiana. O híbrido produziu uma banana moderna com formato fácil de reconhecer e descascar, além de um sabor melhor. Já o milho mudou o tanto que é basicamente reconhecível. Ele teve origem a partir de uma gramínea mal comestível, chamada teozinte. Hoje, é mil vezes maior e contém quatro vezes mais açúcar do que naquela época, e é muito mais fácil de cultivar e descascar. A maioria dessas mudanças começou a tomar forma após o século XV, quando os colonos europeus começaram a cultivá-lo. As melancias não mudaram tanto. A julgar por pinturas dos frutos que datam do século XVII, as melancias podem ter tido as sementes dispostas em padrões geométricos como redemoinhos. Ao longo do tempo, os humanos cultivaram melancias para ter um interior mais vermelho e suculento. Os tomates antigos eram muito menores, do tamanho de uma ervilha, e mais escuros, pareciam como um mirtilo ou uma fisales, que é da família Solanaceae, assim como o tomate. Os tomates modernos têm gosto e aparência melhor, mas também acabaram perdendo características como resistências secas e doenças. Seis vegetais que você pode encontrar em qualquer mercado são, na verdade, uma planta. Ao longo dos últimos mil anos, os agricultores cruzaram a Brassica oleraceae em seis cultivares que eventualmente se tornaram a couve de bruxelas, o repolho, a couve, o brócolis, a couve-flor e a couve-rábano. Algumas plantas Brassica oleraceae tinham uma mutação para folhas mais longas e mais curvas, e estas foram cruzadas para produzir a couve. Outras, com botões de flor maiores, foram cruzadas para produzir brócolis e couve-flor. Muitos dos vegetais e frutas que consumimos hoje foram criados e projetados por longos períodos. Muitas características interessantes surgiram e são importantes para nós, mas tantas outras também foram perdidas nessas versões modernas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu curtir e compartilhe. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho